O quê? O quê? Não! Devolva minha filha se eu uso uma matéria. Mãe! O Ariel tá dormindo. O que foi, Caia? A gente viu uma coisa lá embaixo. Na verdade, um barulho. O que barulho? Um estrondo. A gente viu muito forte. Um estrondo? A gente tá com muito medo. E o Luke, ele não tá em casa, nem lá embaixo. Então a gente ficou com muito medo, porque a gente tá sozinha em casa. Tá, tudo bem. Calma, fiquem tranquilos. Como se fosse uma criatura. Não tem problema nenhum. Quer ver? A gente vai ver junto ali pela sacada e vai ver que não tem nada. E fica tudo bem. Vem cá. Tá bom, eu tô dormindo. Calma. Vou mostrar pra vocês que não precisa ter medo, nem se preocupar com nada, porque não tem nada. Não tem estrondo nenhum, deve ter sido carro. Eu falei pra vocês, não falei? Moto, carro, alguma coisa. Espera. Parece que eu também tô vendo alguma coisa atrás do carro. Isso é coisa estranha. Mas eu não consigo reconhecer direito. Vocês tinham razão. Tenham as orelhinhas. Será que é o que eu tô pensando, galera? Eu também tô pensando. O que é aquilo? É. Será que foi aquela roda que eu fiz na Dick Webby? Será que é ele? Será que é o urso? Espera. Vamos ver se realmente é ele. Olha lá. Ele tá escondido atrás do carro. E não tem mais ninguém por aqui, então só pode ser do ele. É verdade. Só pode ser do ele. A gente tá te vendo, tá bom? É verdade. A gente não é cego. É ele mesmo. O que tá fazendo aqui na nossa casa? Sai fora. A gente tá com fome. A gente sente mel mel, seu comilão. Parece que ele tá falando que tá com fome. Galera, não acredito que o urso malvadão voltou. A gente não tem mais mel. Olha lá. Não, 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 não. A gente não tem comida nem nada aqui. A gente não tem mais perigo aqui com o malvadão. Pode ir embora, vai embora. Pode ir. Sai daqui, urso malvadão. Vai. Vai comer. Parece que ele tá com fome. Ah, não. O que será que tá acontecendo? Eu acho que ele vai invadir a nossa casa. Não. A casa de vocês, né? Vai, vai embora daí. Ele tá entrando. Calma, calma, galera. Não se preocupem. A casa tá toda fechada, então ele não vai invadir. Mas a gente precisa de algumas precauções, né? Então é melhor... A gente descer. Vamos descer. Vamos lá. Eu acho que ele era pra casa. Eu acho melhor a gente descer. Eu vou pegar a Ariel, né? Tá bom, pega a Ariel. Vamos deixar ela sozinha aqui. Vamos lá. Ai, cuidado, senão ela vai acordar. Vamos lá, Ariel. Vem. Vem. Pronto. A Ariel já está no carrinho e aqui ela tá salva. Ela tá protegida. Ela tá protegida. É isso. Eu tenho certeza de quem é, mas eu nem vou falar. É ele. É aquele urso malvadão. Vai, vai, abre. Não, não abre. Não abre. É ele? É ele. É ele. Deixa eu ver se é ele. É ele. Vai, 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 sai daí e ele pode nos ver. Galera, o urso malvadão tá aqui. Novamente ele ataca. Ai, agora aí. Na nossa casa. Mas calma. Calma, calma, calma. O que é que tem com a gente? Ele não... Ele insiste em bater na porta. Sim. Mas a gente tá salvo aqui e tá tudo fechado. O Luke não tá... Ele tá lá. Calma, vem, Gael. Vem, Joaquina. O que que tu quer aqui? Não, a gente não vai abrir a porta de jeito nenhum. O que que tu quer aqui? Tu quer aprontar. Não, a gente não confia em ti. Aquele dia ele pegou o Gael. E fez tudo aquilo. Ai, meu Deus. Não, não, vamos abrir. A gente não vai abrir seu urso feioso. Espera, galera. Será que a gente deve abrir pra esse urso malvadão? Eu não sei, mas acho que a gente não deve confiar nele, né? Ai, meu Deus. Não, Gael, não abre, não abre. Eu branquei. Espera. Deixa eu ver. O que que tu quer aqui, seu urso malvado? Será que a gente cria coragem? Será? Espera. Vamos criar, mamãe. É o único que a gente tem que ter. Vamos ter um plano. Eu e o Gael... Tá, a gente abre. Qualquer coisa a gente dá mais mel pra ele, né? Vamos tentar. Sim. Porque a Ariel tá ali no carrinho, vamos ver. Vamos ver se tem mel ali na gente. Ah, ela tá dormindo aqui no carrinho, tá tudo bem. Vem cá, vem cá. Vamos abrir a porta, vem. Vem, Jotina. Ah, o que que tu quer aqui? A gente não pode abrir pra ti porque hoje não tem mel. Não tem nada pra te oferecer. Não tem, não tem nada. Não tem pão. O que? Pão? Joga alguma coisa nele. Pega alguma coisa lá. Pão, pega lá. O que que é? Eu vou ficar aqui te proteção da Ariel. Tá morrendo de fome? Mas a gente não pode te dar comida. Ué, tu não é um ursão? É um ursão? Você não vai pegar um pedaço de carne pra comer? Tá, dá um pedacinho de pão pra ele. Dá. Isso. Tá, agora vai embora. Te manda. Isso, olha lá. Tava... Devorou. Não devorou aquele pão. Parece que... Isso, cuida da Ariel aí. Joaquina. Olha. Olha lá. Tá. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica de fora. Vai. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Pelo menos o Gabriel deu um pedaço de pão pra ele e ele... Semer o café da manhã. Eu acho que ele foi embora, galera. Mas e agora? O que que a gente vai fazer? Não, ele não foi embora. Ele tá ali. A gente precisa armar um plano, Valeria. Mas o que que a gente vai fazer? A gente tá sozinho. Calma, a gente já falou. A gente já falou. Não tem mais nada. Chega. Acabou. Não. Não tem. O que tu quer comer? Não, não. Sai fora. Não, 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 não. Ah. O que? Aquele... Ah, quer ir no banheiro? Tá, pode ir então. Vai. Vai, vai no banheiro. Rapidão, rapidão. Vai embora. Vai no banheiro. O que? O que que ele quer? Que estranho. Eu, hein? Acho que ele vai dar uma borradinha. Espera. Meu Deus. Bom, acho que pelo menos que ele não tá tão perigoso dessa vez, né? Ele comeu o pão e agora pediu pra ir no banheiro, né? Mas pelo menos faz sentido, né? Eu acho que a gente vai ter que chamar as pessoas que cuidam da radiação pra esse cocô desse urso. Ah, Gael, por favor. Ah, ele já tá demorando demais. A Ariel tá dormindo e por enquanto tá tudo bem, né? Ah! Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Deu? Aliviou? Agora vai embora. Ih, ai, tá. Vai embora, fedorento. Cheiro ruim. Sai fora daqui. O que? Chega de comida. Não tem mais nada pra comer. Não, vai embora, tá? Tá tudo certo. Volta o ano que vem. Tá, tchau. Isso, vai invernar, vai. Vai embora. É mesmo, não tá. Inverna? Galera, eu tô achando muito estranho, hein? Ele tá muito bonzinho, galera. Verdade. Ele tá muito bonzinho. Ai, que fedor que fechou aquela porta, Gael. Rápido. É, mas ele tá com diarreia. Megas, se você sabe o que esse urso malvadão quer aqui na casa dos Megaloucos, deixa nos comentários, porque a gente não tem nem noção. Você sabe de tudo, Megas. É verdade, você sabe mesmo. Não é que ele queriam me jogar aqui, né? O Daryl. Não, ele não seria louco de fazer isso. Galera, eu acho que eu vou dar uma espiada aqui, de novo. Ah, tu tá aqui ainda. Eu não acredito, eu achei que tu já tivesse ido embora. O Daryl tá dormindo. Ai, é verdade. Não tem bebezinho nenhum aqui. Vai, vai embora. Vai, vai embora, vai. Isso, vai embora. Vai, vai. Valeria, olha só. Será que a gente dá uma chance pra ele, porque ele nem parece... Eu tô achando ele bonzinho, Gael, dessa vez. Não, eu acho que é melhor ele sentir não confiar dele. Lembra aquela vez que a Peppa Pig, a gente confiou nela? Ela me pegou. Não, não sei não. Mas eu acho... Vocês fiquem aqui, fiquem cuidando do Daryl, que eu vou dar uma olhadinha ali fora. E faz proteção que eu vou me imaginar aqui nessa... Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ai, deixa eu ver. Finalmente! Esse urso malvadão foi embora. Ai, deu tudo certo, Megas. Vou lá avisar o Gael e a Joaquina, que deu tudo certo. Esse urso malvadão foi embora. Galera, vocês não vão acreditar. O urso malvadão finalmente foi embora. Ele foi embora. Finalmente ele foi embora. Ele só queria comida e ir no banheiro, né? Eu também ia ser cidadinha. Olha pra trás! O que foi? O quê? O quê? Não! Devolva minha filha, seu urso malvadão. Devolve Ariel! Devolve ela aqui, devolve! O urso eu tenho! A porta, a porta principal. Ai, meu Deus! Abre, abre, abre! Abre, abre! Urso! Aqui! Devolve minha filha, atrás! Devolve Ariel! Devolve ela! Sai daqui! Vem cá! Vem cá! Quase tudo! Finalmente! Isso! Tu pegou! Sai! Sai daqui! Vai embora daqui! Ai, Ariel tá salva! Sai! Sai daqui! Vão! 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 A porta, Joaquina, fecha a porta! Ai, meu Deus! Deixa eu fechar! Ele vai entrar! Ele tá aqui! Ele tá vindo aqui! Não, ele tá aqui na fecha! Não acredito! Ele quase roubou o meu nevezinho! Verdade! Esse urso malvadão quase roubou Ariel! Megas, meu Deus do céu! Credo! Urso mal! Megas, será que ele queria comer Ariel? Levar ela embora pra sempre, credo! Ai, você tá muito malvado! Coitadinha! E ainda bem que vocês viram, né? Que ele tava levando ela! Credo, Megas! Não quero nem imaginar! Bom, o que você disse que deu tudo certo, né? Tá grossinho! Ai, não! Não quero nem pensar nisso, Gael! Então, galera! Eu vou deixando muito like, se inscrevam no canal! E eu vou deixando o seu reame no próximo vídeo! Megas, loucos! Ativa! Ai, tem que de novo no canal! Isso é muito legal! Vou falando pra ti que se inscreveu no canal! E deixa o seu like! Vai ser pego pelo urso do mal! Tchau!